Bem, aqui eu estou com mais um vídeo dessa coleção que eu resolvi fazer a pedido das pessoas na minha página, para iniciantes, pessoas que querem iniciar na arte do crochê, eu fiz um vídeo e ficou muito rápido, não tinha experiência e através das orientações de vocês é que eu resolvi fazer os vídeos mais devagar. Esse é o segundo vídeo, o primeiro vídeo eu falo sobre linhas e agulhas, esse segundo eu vou falar sobre a correntinha, lembrando que esse vídeo não atende a necessidade daquelas pessoas que já são práticas em crochê, só para iniciantes mesmo que veem esses vídeos vêm atender as necessidades. Hoje eu vou ensinar como pegar na linha e fazer os primeiros movimentos para você fazer o crochê. Lembrando que eu orientei sobre que linha, que agulha usar de acordo com cada linha. Aqui eu estou usando um barbante número 6, porque é melhor para ser visto para as pessoas iniciantes, melhor uma linha, um barbante mais grosso, uma coisa mais grossa para ser mais visível. E a agulha que eu estou usando aqui, de acordo com o barbante número 6, é a 3,5, como você pode ver aqui. Então, agora nós vamos aprender a como segurar. Bem, eu estou falando tudo de acordo com o que eu faço. Cada um faz de um jeito, você vai ver várias formas na internet, das pessoas orientando como segurar. Eu seguro desse jeito. Coloco a linha ou barbante sobre o dedo. Há pessoas que prendem nesse dedinho mínimo aqui assim, para ir puxando. Eu não. Eu só faço mesmo colocar no dedo. Nesse dedo. Esqueci o nome do dedo agora. Coloco a agulha por debaixo da linha, do barbante. Está vendo? Com o anchinho dela, o ganchinho virado para baixo e dou uma volta para mim, olha. Volto. Dou uma volta completa, olha. Até voltar à posição que ela estava inicial. E prendo o nozinho que fez aqui com o dedo. Tem pessoas que fazem de outro jeito. Eu faço assim porque é mais prático para mim. Na hora que eu começo a fazer o crochê, é rápido. E passo a agulha por debaixo do barbante e puxo, passando por dentro do círculo que eu fiz. Você vai falar assim, Angélica, é muito demorado. Não é não. Olha só. Quando eu faço é isso aqui. O movimento é esse. É rápido. Olha. Ó. Tá? Eu estou fazendo devagar para você observar o detalhe. Mais uma vez. Boto a linha em cima dos quatro dedos. Acerto. Arrumo direitinho. Boto a agulha por debaixo da linha, do barbante. Dou uma volta completa. Prendo. Ó. Prendo. Ó. Prendi com o dedo. Vou lá na linha outra vez, no barbante. Passo a agulha com o ganchinho. Olha. O ganchinhozinho prende a agulha. A linha. Ali, ó. O ganchinho prendendo a linha. Passo no buraquinho. Essa foi a primeira introdução que você fez para dar o nozinho para fazer a corrente. Então, agora é só fazer a corrente. Aí, há trabalhos que falam assim. A corrente sempre inicia os trabalhos. Então, há trabalhos que falam assim. Vamos fazer dez correntes para iniciar o trabalho. Aí, você faz. Uma. Olha. Vendo. Duas. Aí, você vai fazendo. A quantidade que pedirem para você. Passa a agulha por debaixo da linha. Ó. O dedinho esticado. Prendo aqui, ó. Prendi. Passo a agulha por debaixo. Ó. Ó. Da linha. Aí, o ganchinho dela, olha. Tá vendo o ganchinho? Ó. Fica prendendo aqui a linha. Vem prendendo a linha. Puxo e passo novamente no buraquinho. É uma correntinha. Passo por debaixo. Puxo. Outra correntinha. Passo por debaixo. Puxo. Outra correntinha. Passo por debaixo. Tá vendo? Aqui, ó. Você, aqui, esses dedos aqui, eles vão comprimindo e soltando a linha. Olha. Olha. Ó. Segurou? Segurou aqui, ó. Segurou o ponto. Ó. Ó. Tá vendo como é que é aqui, ó? Ó. Ó. Aproximo para poder dar apoio. Passo. Aqui. Aproximo para dar apoio. Ó. 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 Ah, Gélio, que isso é muito demorado. Não é não. Com o tempo, você vai fazer assim, ó. Ó. Como todo mundo faz. Ó. Com o tempo, é essa rapidez aqui, olha. Ó. Mas, nós começamos a fazer desse jeito, como vocês. Devagarzinho. Então, eu quero que você treine essa correntinha. Porque, o outro vídeo, eu vou ensinar a prosseguir daí. A fazer o primeiro ponto de crochê. Porque, aqui, a correntinha é a base para o crochê. Eu vou ensinar a subir, a voltar e fazer o primeiro ponto de crochê. Tá bom assim? Então, até lá.